Oi professor, eu tô passando aqui pra te agradecer pelo método que eu comprei de você. Nossa, eu tava literalmente quebrada, sem dinheiro pra nada, desempregada, com conta pra pagar e com medo, né? De sair na rua e pegar esse vírus maldito, medo de continuar desempregada, sem dinheiro no bolso. Aí eu vi o seu anúncio e resolvi meter a cara, porque é bem baratinho e eu resolvi acreditar. Ah, hoje já fazem cinco meses que eu tô aplicando o que você ensina no material e só nesse mês de março eu já consegui fazer uns R$200,00, R$200,00 por aí. E tem muita coisa ainda pra acabar o mês, né? Ai, tô muito feliz, tô fazendo agora uns micro trabalhos pra Apple e eles pagam muito bem também. É muito divertido e simples e eu me dedico muito, sabe? É igual você sempre fala no curso. Então, muito obrigada mesmo, já que tem umas descontinhas que eu tinha, o aluguel tá em dia e vamos pra cima, né? Tô feliz demais. Rumo aos R$4.000,00 agora. Gratidão. Se você quiser postar esse áudio, pode postar, tá? Eu vou ficar muito honrada. Um beijo, fica com Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E, pessoal, hoje nós vamos aprender aqui uma oração, tá legal? Pra você fazer constantemente, escutar essa oração constantemente aqui, voltar neste vídeo com frequência pra você enriquecer. Você vai colocar toda a força do Universo aqui, a força de nosso Deus, nosso Poder Supremo ali realmente, que está dentro de nós pra manifestar a riqueza em sua vida, tá legal? Então, fique muito tranquilo, fique tranquila e agora vá pra um lugar calmo, relaxado, coloque o foninho, se for possível, e escute esta oração. Vamos lá. Ó meu Deus querido, criador deste imenso universo, estou aqui pra te invocar em favor da minha vida financeira. Eu quero que, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente instantânea de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, pra que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, pra que tudo que eu tocar venha prosperar e até o que era pra dar errado passe imediatamente a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata. Nós somos o dono do ouro e da prata. Então, venha dos quatro cantos do mundo pra me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer. Porque tu és meu Deus que me soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir desse instante o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias em direção a mim. A partir de agora, o meu destino está selado, porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e neste exato momento já estou me tornando cada vez mais e mais uma pessoa rica. Pessoal, essa é uma oração muito simples, muito rápida, mas extremamente poderosa. Se você puder escrever no seu caderno todos os dias, quem é o meu aluno, quem é aluno aqui do meu curso, sabe o quanto eu prezo isso de você escrever no caderno ali. Se você conseguir escrever isso todos os dias, ou simplesmente recitar, mentalizar, dizer isso pra você o tempo todo, você vai ver o quão rápido, de forma até assustadora, a riqueza vai aparecer na sua vida. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pare de se ver como um coitadinho, como uma coitadinha que não merece nada. Pare com isso, isso é uma crença limitante. Vamos eliminar isso de uma vez por todas, porque Deus quer que você seja uma pessoa rica, tá legal? Mas de nada disso adianta se você não tiver fé, se você realmente não transformar essas crenças limitantes que estão dentro de você, aí no seu coraçãozinho, que o papai e a mamãe, ou qualquer outra pessoa colocou de forma inofensiva dentro de você, mas que atrapalha a sua vida. Você não é um coitado, você não é uma coitada, você é um ser divino. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um grande abraço do Tio Martins, assista com frequência este vídeo, mande para as pessoas que você ama e até o próximo vídeo, meus amores. E pessoal, se você gostou desse vídeo, eu tenho uma ótima oportunidade para você. Se você estiver querendo aí ganhar de mil reais, dois mil, três mil, até quatro mil a mais por mês, trabalhando na sua casa, em home office, para grandes empresas como o Google, o Facebook, o YouTube, Netflix, a Apple e assim por diante, é só clicar no primeiro link aqui da descrição que tem um incrível material para você aprender do absoluto zero, sem ter nenhuma experiência e sem precisar vender nada. Está passando aí na tela alguns ganhos aqui de alguns alunos que tiveram em pouquíssimo tempo fazendo esses pequenos trabalhos. Martins, mas que tipo de trabalho é esse aí? Isso é um trabalho simples, por exemplo, o Facebook, quando ele te contrata, e lá tem tudo explicado dentro do curso, como que você tem que mandar, tipo um currículo digital para eles, algo bem fácil de fazer, para ser aprovado rapidamente, entendeu? Então o Facebook, quando ele te contrata, por exemplo, ele te pergunta o seguinte, esse anúncio aqui, ele é preconceituoso? Esse anúncio, ele é racista? Esse anúncio, ele tem violência? Se ele tem abuso? Ele tem um monte de coisa? O seu trabalho, ele vai marcar sim ou não, entendeu? De acordo com o seu senso do que é alguma coisa proibida, racista ou não. Um exemplo isso, sabe? E toda vez que você faz isso, quanto mais você faz isso, mais dinheiro você ganha, mais o Facebook te paga, entendeu? Eu peguei o Facebook aqui como exemplo, tem a Netflix, tem o próprio Google, tem o próprio YouTube, tem o LinkedIn, entendeu? Tem várias empresas, grandes empresas, a Apple paga muito bem, tá legal? Martins, me interessei, estou precisando, como é que eu faço? Clica aqui no primeiro link da descrição, onde a moça lá vai te explicar muito melhor, tá bom? Bem mais detalhado o que você vai receber, para quais empresas você vai trabalhar, quanto que você vai ganhar para cada trabalho que você vai fazer, está tudo muito bem explicadinho, tá legal? Então, clica aí, porque pode ser a saída que você está procurando para se restabelecer nessa questão financeira, sair dessas dívidas, sair dessa preocupação, aumentar a sua autoestima, aumentar a sua renda, recuperar o seu crédito no banco lá, entendeu? E fazer o que precisa ser feito, tá legal? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.